Sessão Acústica, BHFM Vem! Simbora, Sessão Acústica! Amor é falso, amor! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Assim, ó Que a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar mal Mata minha sede de fazer amor Amor é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar mal Mata minha sede de fazer amor Pois é, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar mal Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar mal Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Mata minha sede de fazer amor Sessão Acústica BHFM Mata minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor